Boa noite e numa altura em que durante um ano e meio a maioria dos portugueses ou aceitava com redesignação ou contestava pontualmente, mas o sentimento era de inevitabilidade na mudança da nossa economia e de pagamento das dívidas. A perspectiva parece ser de união dos portugueses ou de grande parte dos portugueses em torno do tema da nossa entrevista com o Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Vamos então começar esta entrevista. Muito obrigado, Sr. Ministro, por ter vindo. Pergunto-lhe, anuncia uma medida para combater o desemprego, diz que é uma medida estrutural, mudança estrutural da economia, afinal o Sr. não acredita na eficácia da sua medida de aumento da taxa social única e devolução aos patrões de grande parte. A pergunta que eu quero fazer nessa área é, o Sr. está a aplicar esta medida à economia portuguesa em consciência e de livre vontade ou esta medida foi imposta pela Troika? Isto é assim, pergunto-lhe, no início do seu mandato disse, vou precisar de muita sorte. A sorte tem-no acompanhado, não sei que agora desapareça. Sr. Sr. Ministro, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501